Hoje eu me lembro do meu tempo de criança Quando eu morava lá no meu exterior De madrugada com a ira E aí eu ficava a chorar querendo ser aboiador De madrugada com a ira campear E aí eu ficava a chorar querendo ser aboiador De manhãzinha eu saia pra olhar A vaqueira vai tirar o leite do gado Vindo semana ali ninguém fica só É todo mundo no forró, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo paque dessa bunda, pelo gato do murrar E a mina que tá de lado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo paque dessa bunda, pelo gato do murrar E a mina que tá de lado É, bonzinho, mano É só no pílicar, vai Primeira charrada, primeira tapa Hoje eu me lembro do meu tempo de criança Quando eu morava lá no meu interior De madrugada com a ira campeã E aí eu ficava a chorar querendo ser aboiador De madrugada com a ira campeã E aí eu ficava a chorar querendo ser aboiador De manhãzinha eu saia pra olhar A baqueirama tirar o leite do gato Fim de semana ali ninguém fica só É todo mundo no forró É todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo toque dessa bunda Pelo gado do murrar E a mina que tá de lado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo toque dessa bunda Pelo gado do murrar E a mina que tá de lado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo toque dessa bunda Pelo gado do murrar E a mina que tá de lado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo toque dessa bunda Pelo gado do murrar E a mina que tá de lado Ê, que coisa boa Chegou a hora da gente relembrar Capacos, Floresta, Santo Inácio Era porque aqui meu pai era vaqueiro E que a gente tomava leite direto Da teta da vaca Emporrou até mais horas, viu? Sim, vamos! Hoje eu me lembro do meu tempo de criança Quando eu morava na do meu velho De madrugada a turma ia campear E eu ficava a chorar querendo sem aboiador De madrugada a turma ia campear E eu ficava a chorar querendo sem aboiador De manhãzinha eu saia pra olhar A vaqueira não é tirar o leite do gado Fica semana ali ninguém fica só É todo mundo do forró É todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo toque dessa bunda Pelo gado do murrar E a mina que tá de lado É, é todo mundo apaixonado É, é todo mundo apaixonado É, pelo toque dessa bunda Pelo gado do murrar E a mina que tá de lado Terceira carrada, é só no pílicar, vai! Êêêê, saudade! Essa é pra relembrar! Eu vou até umas horas, bicho! Senhor! Quando o clareiro do céu vem desmontando Terceira carrada, vai atrás da montanha A gente tem que ir! Abra a porta e sinto o cheiro da terra Do clareiro, do quintal canta o galo Bola pra cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Do forró e as festas de São João Pensando quanto ao monte o seu peito São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Vai É coisa boa Mal cheguei de São Paulo, meu amigo O meu vício você já sabe qual é O meu vício você já sabe qual é Do forró, vaquejada e mulher Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Do que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Do forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Eu sou um filho de só Que não nasci pra sofrer Graças a Deus sou feliz Em tudo que vou fazer Eu sou um filho de só Que não nasci pra sofrer Eu sou um filho de só Ao meu pai eu ajudava Ia pra casa Depois de ovo com baião de dois Era o que eu mais gostava Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Pai vendeu tudo nos patos Pra simples feliz seguiu Tive que vir pra São Paulo Cerrando aqui a porta carrada Hoje canto o meu forró Posso não ser o melhor Mas percorro todo o Brasil Valeu galera Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada O meu pai me ensinou A maneira de progredir Só se colhe o que se planta Só ganha se competir Quem sobe pisando os outros Às vezes termina louco Às vezes pode cair Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Os meus três irmãos mais velhos São três cabras guerreiros O Zé Lopes é prefeito O Edivaldo é vaqueiro E o empresário a vela Também gosta de namorar Que é um serviço maneiro Oh mamãe, oh que calor 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 Calou, calor da vaquejada Já provei que sou vaquejada Já provei que sou vaqueiro Agradeço muito a Deus E São Paulo também Pois se não fosse São Paulo Eu não seria ninguém Estou ficando por aqui Mas amo o meu Piauí São Paulo, eu amo e quero bem Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada E aí E aí Coisa boa Filma a luz aí Filma a luz aí Filma a luz aí Tá legal Tá legal Como é que é a luz? Filma ela aí Sem máscara aí Filma aí Filma aí Filma a luz Hein Filma a luz O que é isso? Eu estou indo, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. E aí? Cadê? Não estou filmando. Tchau, meu Deus. Que Deus? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu Deus.